Hoje eu vou falar sobre um livro que eu adoro e também ensinar uma receita bem refrescante para os dias e noites quentes de verão. Tanto o livro quanto a receita vem lá da Nigéria. O nome do livro é Hibisco Roxo, ele foi escrito pela nigeriana Shimamanda Ngozi Aditi, uma escritora que eu adoro, já li tudo da Shimamanda. Hibisco Roxo conta a história de Kambili. Kambili é uma jovem de 15 anos que é filha de um cara muito rico lá na cidade de Enubo, na Nigéria. O nome dele é Eudine e o Eudine é um católico muito radical. Ele não admite outras religiões e isso faz inclusive com que ele renegue o próprio pai. O pai é um senhor que não se converteu ao cristianismo, que continua seguindo a sua religião africana e por isso Eudine simplesmente cortou relações com ele e priva os seus filhos, os netos, de terem contato com esse avô que ele considera um pagão. Esse livro vai falar então muito sobre como a intolerância religiosa pode afetar e muito a vida de uma família, pode destruir uma família. E o ponto de virada dessa história começa quando Kambili e o irmão vão passar uma temporada na casa da tia Ifeoma. Então Kambili e Jaja vão nessa temporada na casa da tia descobrir que eles viviam numa bolha, que eles viviam numa Nigéria de privilegiados, que eles estavam totalmente alienados em relação à condição do povo nigeriano. E o nome do livro é Hibisco Roxo porque essa tia Ifeoma planta hibiscos de cor roxa, que são uma espécie mais rara. E é também uma metáfora que o livro traz para falar de amadurecimento, de transformações, de florescimento. E para combinar com o livro, eu trouxe uma receita à base de flores de hibisco, um drink nigeriano chamado Zobô. E para combinar com o livro, eu trouxe uma receita à base de flores de hibisco e a base de flores de hibisco e a base de flores de hibisco e a base de flores de hibisco. Essa vai ser a minha bebida do verão, Zobô nigeriano, muito gostoso. Lembrem de servir com bastante gelo e depois me contem o que vocês acharam. Zobô nigeriano